E aí, ministro do joia! Nós continuamos aqui... Atrás agora de um Cidre, né? Que está atrapalhando nas comunicações da gente com a Anya. E... Cara... Eita... O que foi? O que os caras viram aí? Troicas? Peraí, peraí. Bom, aqui você vê de tudo, né? É... Ah, é um Ratcher. E aqui, ó. Bom, não tem bicho nenhum lá embaixo. Então, agora há pouco nós tivemos que restabelecer a energia elétrica, né? Foi um deus que nos acuda. Para aquela ponte que estava... É... Elevada e a gente não podia passar com o veículo. Mas agora... Isso aqui. Funciona? Não, funciona não. Parece que não. Mas agora a gente tem que achar um Cidre que está atrapalhando com a comunicação que... Eita! Eita, eita, eita! Olha aí, ó. O Cidre deve estar perto, cara. Agora, esses bichos voando aqui... Olha lá, ó. É coisa deles. Peraí. Agora mesmo a gente já encontrou um Cidre que estava lá dentro do... Num teatro, né? Mas a única coisa que nós pudemos fazer foi... É... Jogar o... Como que chama? O painel do teatro em cima dele para atrapalhar ele um pouco. Para essas criaturas que pararam de sair, né? Aquele... Gosto para cima, sei lá. Eita, tem um cara com uma metranca pesada ali mesmo. Ali o negócio é mais na granada mesmo, né? Porque aqui com a metranca é difícil. Deixa eu ver. Vamos ver se eu acerto a primeira. Vamos ver se... Opa! Parece que eu acertei, hein? Ah, vem o... Acertei sim. Eu ia falar assim, acho que o cara só se machucou, mas... Putz, olha lá, ó. O Brumek está... Não para de andar atrás da gente, cara. Não para de seguir a gente. Então... Esse lugar aqui não tem como você falar assim... Putz, dá para tomar um... Dá para respirar um pouco. É só... Opa, a granada. É só aperreio, só aperreio, só aperreio. Então, vamos descer por aqui. A gente tem que achar a prioridade agora. É esse bendito desse cíder. Opa, munição. Então... Opa, opa, opa. Tá, ferro. Nessas garagens aqui, os cíders... Os cíders não. Os troikas estão dominando aqui também, ó. Cadê? Isso, mete a cabeça aí. Tem mais? Tem mais? Acho que não, né? Tem, 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 sim, tem, sim, tem, sim. Mas, espera aí. Espera aí, espera aí. Já derrubou, derrubou. Não, não, não. Agora sim. Eita, olha lá. O cíder está aqui por perto. Onde, onde, onde? Achou? Ah, sim. Tá, certo. Bom, como nós não temos o martelo da Alvorada... O que que é? Atirar nos tanques? Espera aí. Ah, tem uns tanques ali. Ah, tá. Espera aí. Só atirar dele não adianta, não, é? Bom, deixa eu ver. Tem uma picape ali no meio? Eita. E agora? Vamos ver a comunicação. Vamos ver a comunicação. Opa. Bom, eu não tô falando pra vocês, ó. Eita. Não tô falando pra vocês. Nós conseguimos restabelecer a comunicação. Achamos o cíder. Mas agora... Vocês estão ligados que nós temos que... Que... Ir até um trem que tem uma bomba lá que vai... Diz que vai funcionar, né? Bem melhor que o do ressonador. Agora... Se vai mesmo, a gente não sabe. Mesmo assim. Pera aí, pera aí, pera aí. Eita, grana, 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 grana. Pera aí, pera aí, pera aí. Mesmo assim, cara. É... Pera aí. Estão ouvindo uma cachorrada aí latindo aí nos fundos? Opa. Droga, né, Marcos? É a cachorrada aqui da rua. Bom, mas vamos voltar ao jogo, vai. Opa. Levanta daí. Eita aí. Então. É... Temos que chegar nesse trem aí que está a bomba. E... Diz que os locustos estão... Jogando o povo... Os tripulantes do trem, né? Pra fora, cara. Então a gente tem que chegar... Antes disso, a gente tem que restaurecer a energia por completo. Opa. Eita. Eita. E quantos ruettes, hein? Tá, agora a gente tem que achar esse lugar... É tipo essa usina, né, meu? Que a gente tem que... Ligar os aparelhos, essas coisas assim. Que... Os cabos a gente consertou. O Jack consertou, né? Mas ainda falta... Opa. Putz grilo, meu. Não para de sair, bicho. Ó. Vambora, vambora, vambora. Ai, Jesus. É que tudo... Deixa eu usar essa arma... Pra ver se eu sou bom da... Não. Ih, rapaz. Essa arma... Essas com... Ó, meu. Eu já sou ruim com sniper, né, meu? Eu vou acreditar que é... Vou... É, vou me defender... Já que essa arma aqui do... De sniper é dos Troikas, né? Isso, eu jogo a granada aí, meu. Ui. Caramba. Eita ferro. Deixa eu usar ela de novo. Deixa eu ver se eu pego pelo menos um, né, meu? Já que os caras estão bem escondidos. Aparece. Cadê, cadê, cadê? Aparece, aparece, aparece. Uh, peguei, peguei, peguei. Venha. Vamos ver se eu pego outro. Pelo menos eu tô... A longa distância. Ah, esse infeliz aí é aquele que lança... As flechas explosivas. Isso, fica aí. Ai, droga. Ah, caramba. Ah, não dá, não dá, não dá. É melhor ir com... Tô falando. Até o Marcos não gostou, meu. Então vamos no... Da nossa... Nossa arma padrão. Já que a gente... Parece que sai melhor com ela. Granada também quebra um galho. Eita ferro. Puta, a granada caiu até perto de mim. Os caras me acertaram? Deixa eu ver se eu furo alguém... Opa. Furo alguém através da grade, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Deita aí, deita aí, deita aí, deita aí, deita aí, deita aí. Peguei, 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 peguei. Opa, 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 opa. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá que tá difícil a situação pra nós. Eita. Ah, é o último. Caramba, rapaz, as missões estão ficando cada vez mais complicadas aqui, meu. Está enfrentando... Locusti após locusti. Opa. Deixa eu ver se eu troco... Cadê? Pelo arco. Cadê? Essa aqui e isso. Isso. Joia. Agora que com o arco, pelo menos, eu já sei manejar um pouquinho. Beleza. Por aqui, é? É? Parece que sim. Descendo. Tá. Acho que é isso mesmo. E outra, né? Você vai no olhômetro. Ah. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Eu ouvi alguém gruído aqui. Cadê? Ah. Atrás do pilar, né, meu? Eita, eita. Eita, eita. Putz. Acabei de sair o... Sai daí, Bird. Outra. Próximo. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver se eu acerto alguém com um arco. Vou tacar aqui, ó. Se pegou, pegou. Não sei dizer. Vamos lá com a arma. A nossa metralhadora... Nossa motosserra, né? Tem bicho vivo ainda, meu. Ali, ó. Já foi. Tem mais? Fogo no buraco, é? Eita, ferro. Paulada na cabeça, hein, meu? Já deu aí, Cole? Você sempre achou uns fogãozinhos aí, né, meu? É por aqui que ele tem que ir? Não, aquilo é um banheiro. Não, banheiro agora não. Graças a Deus... Ele tá com o estômago bem. E agora, hein? O que você tá vendo aí, Cole? Deixa eu vir pra cá. Acho que tem nada, não. Não, acho que não. Aí, ó. Mais um fogão. Eita, eita! Puts, grilo. Boomer. Já que essas coisas não morrem, elas são duras de morrer. Peraí, vou usar o arco. Aqui o negócio é... Explosivos, meu. Conta esse bicho aí, meu. Deixa eu ver se eu acerto. Cadê, cadê, cadê? Tá atrás do pilar. Ali, ali, ali. Sai, sai, sai. Cada boom que ele falar é um tiro, né? Então... Deixa eu ver se eu peguei. Puts, grilo. Cadê ele, cadê ele? Fica aí. Ah! Peguei, peguei. Joia. Joia, 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 joia. E ele ainda abriu esse buraco pra gente aqui, cara. Beleza. Vambora. Tô falando pra você, cara. Tá... Cada vez mais dolorida a situação, meu. Mais um ponto de checagem. Desespero. Tá bom, meninos. Vamos ver o que vai dar no próximo capítulo. Fui! Té... E aí... Té... 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 Legenda por Sônia Ruberti